E a mata que eu tô olhando aqui, tem umas previsões aqui, umas projeções matemáticas, a coisa não tá tão assim pro seu lado, não, né? Mas você tá ali na fé. Não tá tão assim, não tá o quê? Boa ou ruim? Não tão utiliza quanto ele, né? Cada rodada que passa fica mais difícil, Léo, porque o Corinthians não tropeça, né? Aí você acredita mais. Acredito mais. Eu gosto de milagre nível Atlético Mineiro, que é aquele que no último minuto. Esse é o clima que aconteceu no Orto, na noite desse domingo. Dos pecados que existem no fim de semana, a gula é liberada. Melhor se redimir de outra forma. O atleticano, que foi ver o time mesmo depois de um resultado muito ruim na penúltima rodada, diante do esporte, deu um exemplo de fé. Eu acredito. Não só pelo eu acredito, mas por outro sentimento ainda mais nobre, o perdão. Mil vezes, milhões de vezes, sempre vou perdoar. Pra mim, o galo é sempre perdoado, querida. Eu sou o galo sempre. De acordo com o ensinamento cristão, o perdão deve ser dado 70 vezes 7. Fazendo a conta, dá 490. Pois é, né? Então o galo ainda tem uma margem muito grande pra ser perdoado. O pobre do torcedor é que acaba pecando, por outra razão. Cobiçar a maior possibilidade de título do próximo. Tá dando uma secada no Corinthians? É claro, né? Tá adiantando muito não, já tá um a zero, né? Mas secando, com certeza. Mesmo sendo difícil seguir a peregrinação corintiana e de ter entrado sabendo que o líder do Brasileirão havia vencido, o galo encontrou o paraíso com os gols de Luan... E Giovanni Augusto. O gol da Ponte Preta não serviu lá pra levar o alvo negro do céu ao inferno, porque o Atlético garantiu os três pontos com a vitória. O importante foi a vitória, pra gente não largar. Eu acho que quem tá dando gostinho de ver o campeonato é o Atlético, né? Porque se a gente perde hoje, poderia acabar o campeonato. Enquanto isso, o atleticano segue a procissão do campeonato brasileiro. Aqui, a cobiça do título não é pecado não. Na verdade, isso vira até o voto sagrado. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Eu acredito, eu acredito que o galo é o time da virada! Galo! 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 Uma coisa é certa, tá fazendo a parte que lhe cabe, né, Rafael Lima? E tá aqui o Glenderson Melo tweetando no arroba Leopoldo. É que ele acredita, ele é lá de Matozinhos. Só destacar que matéria sensacional da Isabel, com toda a equipe, Zé Geraldo, parabéns pra todo mundo. Merece escrever essa matéria no pergaminho e deixar na parede. Léo, o clima tinha tudo pra ser muito ruim lá no Independência, depois da derrota pro esporte, depois da vitória do Corinthians, mas o atleticano entendeu que ele precisava apoiar o time, que ele precisava entrar pro estádio confiante na vitória e confiante no título ainda. E é isso que o atleticano fez, apoiou a equipe, tá de parabéns a torcida do Galo.